Carmo é uma porcaria, né? Eu tenho a mania de acreditar que toda vez que acontece uma coisa muito boa na minha vida, também acontece uma coisa muito ruim, ou vice-versa. Como vocês devem ter percebido, essa semana a gente teve um projeto Mega Man, mas não teve um especial que é Silvânia. E eu tenho uma explicação pra isso. Na terça-feira à noite, meu HD foi pro saco, um HD de um tera e meio, contendo basicamente tudo o que eu tinha do canal, assim. Tinha muita coisa que já tava em HD externo, alguns vídeos prontos e tal. Mas muito do que eu usava no meu dia a dia tava ali, como templates, vinhetas, tudo o que meio que me ajudava a montar os vídeos do canal. E como eu também trabalho com SSD pra dar um pouco mais de velocidade pra edição dos vídeos e produção do conteúdo, eu tinha esse outro HD, onde eu colocava alguns brutos de vídeo. E sim, lá a gente tinha mais ou menos 5 episódios do projeto Mega Man em bruto, já gravados, prontos pra editar. E os 3 episódios finais do especial que é Silvânia. Assim, alguma coisa eu consegui salvar, porque ainda estava na câmera que eu tô gravando aqui, né? Então eu consegui salvar algumas coisas, sim. Infelizmente eu vou ter que gravar algumas partes, eu vou ter que gravar algumas outras gameplays que eu perdi. Mas o que eu mais tô sofrendo mesmo são os templates, as vinhetas, as transições, tudo isso eu vou ter que... Alguns eu vou ter que refazer, alguns eu vou conseguir salvar lá com o Kyu e com a Alice, que são os dois que me ajudam muito nessa parte de identidade visual do canal. Mas infelizmente muita coisa se pôr, inclusive, cara, muito da minha história. Porque tinha uns 5 anos de conteúdo lá dentro, não só de conteúdo em si, né? Tinha coisa do site, tinha coisa do canal, mas também tinha coisa muito pessoal minha que tava lá e já era. Ah, já era mesmo. Você pode até falar, Diego, que você não procura alguém pra poder consertar o HD, eu fiz isso a quarta-feira o dia inteiro. Eu procurei pelas ruas aqui de Curitiba, mas, cara, é incrivelmente difícil de eu conseguir achar alguém de confiança pra fazer esse tipo de coisa. E principalmente barato, né? O lugar melhor que eu achei, assim, de confiança, os caras estavam querendo me cobrar 1.500 reais pro conserto do HD, porque não é uma coisa só lógica, é física também. O HD, ele tá fazendo uns barulhos bizarros, então meio que já era mesmo. Eu tentei até procurar algumas soluções, alguma ajuda muito grande de um amigo que se é simando aí, que deu uma ajuda legal de ver o que podia fazer, né? Já que é o trabalho dele. Mas não deu, infelizmente, não consegui uma solução boa. Eu tentei o máximo, corrudei o máximo de programas aqui, realmente o HD foi pro saco. Então vai ter um leve atraso nas atrações, semana que vem, infelizmente, a gente não vai ter nada. Eu podia até dar um gás nesse final de semana, pra poder conseguir, né, realmente já colocar alguma coisa pra semana que vem. Mas, atrelado a coisa ruim, sempre tem uma coisa boa que aconteceu na minha vida, né? Inclusive, essa perda do HD aconteceu depois de uma ótima notícia que eu tive, uma notícia realmente muito feliz, que eu fiquei pensando, cara, tá muito bom pra ser verdade, alguma merda vai acontecer, eu devo ter traído isso, cara, impossível. Enfim, a X-Split, um software de transmissão de vídeo e áudio que eu represento aqui no Brasil, né, eu sou community manager da X-Split aqui no Brasil, me convidou pra fazer a cobertura da E3 lá em Los Angeles. Então se preparem, porque quando eu voltar eu vou ter muito conteúdo legal pra trazer pra vocês. Cara, vai ser minha primeira E3, eu tô muito feliz com a oportunidade que a X-Split tá me dando. Então, por favor, sigam lá as redes sociais da X-Split, porque a gente vai twittar muita coisa diretamente pro arroba X-Split Brasil lá. Então, o link é o primeiro link aí da descrição pra vocês não perderem a nossa cobertura, que eu vou fazer diretamente de lá, a gente vai postar muita coisa maneira, cara. Então, fiquem tranquilos que quando eu voltar vai tá tudo certinho, vai ter vídeos da E3, vai ter projeto Mega Man, vai ter especial com a Silvânia, vai ter coisa nova também, tem uma coluna nova que eu tô preparando pra vocês aí, com a ajuda do Kyu, então tem muita coisa legal que eu tô trazendo. Infelizmente, o roteiro do Story Mode tava lá, do episódio 3, eu vou ter que reescrever tudo zero, mas em breve também a gente vai ter um Story Mode, se tudo der certo. O lance é agora eu reconstruir a minha casa aqui, né, esse HD maldito aqui foi pro caramba, mas eu acredito que a gente vai conseguir voltar aos trilhos em breve. É assim, é, vez em quando a gente, né, recebe boas notícias, mas felizmente não é nada de saúde, né, então eu não tenho muito o que reclamar, sinceramente. É legal, a gente perdeu algumas coisas aí, né, atrapalha um pouquinho, é triste pra caramba, eu fiquei realmente muito revoltado, mas vamos dizer que eu já passei pelos 5 status da perda, né, eu já tô ok já, e... É isso aí, bola pra frente, como eu realmente tô feliz com essa chance de poder ir na E3, eu acompanho esse evento desde moleque, e finalmente apareceu uma chance única de eu ir pra lá. Então é isso aí, pessoal, esse vídeo aqui é mais pra explicar mesmo por que que essa semana a gente teve alguns buracos aí na nossa grade, por que que semana que vem talvez a gente tenha um hiato, né, e também pra avisar que em breve a gente vai ter um conteúdo bem diferente, bem legal aqui, cara, eu tenho certeza que vai ser bem maneiro. Mais uma vez, obrigado por vocês assistirem mais esse vídeo, e até o próximo Rando Event, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho